Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra on the World's Techniques. Nessa série de dicas para ajudar vocês, hoje uma dica jabá, sabe dica jabá? Hoje é o momento de falar de técnica de guitarra de evolução. Em vídeos anteriores eu comentei que é muito diferente você ficar improvisando com o backing track. Pô, tem aquele backing track tal, mi menor, vou ficar lá improvisando, eu tô estudando. Não, o estudo é diferente, é você repetir e repetir, pegar um elemento, foco, determinação sobre ele. Agora esse exemplo ficou bem mais complexo. Vamos nessa? Aguarde minha contagem. Um, dois, olha lá, um, dois, três, quatro. E a dica de hoje é o método disciplinar map. Nesse material eu montei 30 aulas, onde tem muitas e muitas dicas. Todas elas você vai estudar juntamente com o backing track. O backing track serve como um metrônomo e ele fica muito mais empolgante o seu estudo. No decorrer desse método eu chamo você para tocar junto comigo. Agora venha tocar esse exemplo junto comigo no backing track, certo? Vamos na virada da bateria. A ideia é você tocar junto, para ver se você realmente está apto a fazer na velocidade que eu faço e nos elementos, certo? Todo ele acompanha backing tracks e PDF. Há um tempo atrás um aluno entrou em contato e falou Ah, Gustavo, e qual que é a avaliação para o disciplinar map? Meu, eu falei para ele, a avaliação é você mesmo. É você que vai se autoavaliar. Você será o seu maior carrasco. Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer exatamente igual eu faço no vídeo. Se você não estiver fazendo igual, não está bom. A hora que você conseguir fazer igual ou melhor, aí é legal. Aí você já está evoluindo na sua técnica. É extenso, tem muitas frases, ideias fáceis, complexas de serem executadas. Você entendeu? É fácil, mas ao mesmo tempo se torna difícil. E tem outras no final do material que é muito cabulosa. Realmente bem complexa, tanto de executar, é difícil de tirar, mas é isso daí. É aqui que os fortes sobrevivem e os fracos desistem. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Aguardem as próximas dicas em Gustavo Guerra, Underworlds Techniques. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho